Bom dia pessoal, sou o Luiz da Aconteiro de Soluções Imobiliárias Hoje eu vim apresentar pra vocês esse lindo apartamento Pessoal, dá uma olhada que legal Então aqui temos a cozinha Aqui ao lado a linha de serviço Aqui temos a sala Bem ampla Bem legal né pessoal O apartamento ficou localizado aqui na região de Jaguaribe Bom pessoal, aqui no corredor A direita temos o banheiro Bem legal, completo com box Aqui de frente pessoal, temos o primeiro quarto Bem iluminado, como podemos ver Bom pessoal, aqui na esquerda Temos o segundo quarto E legal, bem iluminado também E é isso pessoal, pra mais informações Entre no nosso site e a gente vai visita conosco Estaremos aguardando Valeu